Pouso Alegre recebe nessa quinta-feira 17 municípios que fazem parte do circuito Caminhos da Mantiqueira. Um circuito que tem como objetivo fomentar turismo e lazer, não é prefeito coronel Timas? É um prazer receber as 17 cidades, faz parte desse circuito, recebendo hoje principalmente a cidade de São Gonçalo, que está ingressando no circuito agora. Pouso Alegre realmente está dando esse pool do turismo e lazer aqui da nossa região. E queremos caminhar junto com esses 17 municípios. E Jaqueline Costa, secretária de comunicação, lazer e turismo, todo o calendário de eventos que tem nas cidades, também toda a produção que existe nas cidades de produtos próprios, artesanais, industrializados, tudo isso é mostrado para todos os municípios. Exatamente. O circuito Caminhos da Mantiqueira, como foi aqui dito, estamos com 17 municípios. O turismo por si só, ele não caminha sozinho, então a gente caminha com todas as nossas cidades aqui do Caminhos da Mantiqueira, que fazem parte desse circuito, fomentando o nosso turismo. Aqui vai ter a apresentação do pessoal do Trend Turístico de Pouso Alegre, para levar para as nossas cidades irmãs, como o nosso prefeito sempre fala, um pouquinho do nosso gostinho aqui de Minas Gerais, assim como o queijo castelo, o café fruto. Nós temos aqui o artesanato, nós temos o nosso pastel de milho, que é um patrimônio material, a cachaça dona diva, gin la salete, doce de leite roca, que é a produção aqui da nossa cidade. Uma verdadeira delícia nacional, né? Exatamente. Então a gente vai passar para todos os municípios que fazem parte do circuito, todo o nosso trabalho aqui da cidade, para que tanto eles levem para a cidade deles, assim como nós estamos trazendo da cidade deles para cá, para Pouso Alegre. Então é uma união das cidades para fomentar cada vez mais o turismo em Minas Gerais. Eu sou o Eduardo, estou como gestor do circuito Caminhos da Mantiqueira, circuito ao qual hoje temos 17 municípios associados. O município de Pouso Alegre é um município que é uma das portas de entrada para o nosso circuito, isso é muito importante. Pouso Alegre é uma referência tanto em atrativos turísticos, de referência na região, a sua infraestrutura turística também é uma referência, hotéis, o trade turístico, restaurantes. E nós vemos aí vários produtos também de Pouso Alegre, sendo destaque na região, em Minas Gerais, e agregando muito tanto para a cultura, para a gastronomia do estado de Minas Gerais e para toda a nossa região. Olá a todos, meu nome é Ricardo, estou como secretário de Cultura e Turismo e Meio Ambiente em Cristina. Bom, o circuito Caminhos da Mantiqueira é uma região maravilhosa, né? A gente tem hoje 17 municípios associados. Esses municípios têm um sentido de complementariedade entre si. Então, por exemplo, o Pouso Alegre, como o município mais desenvolvido, a gente coloca ele como município âncora. O que é isso? Ele, na verdade, traz uma infraestrutura de apoio ao turismo que serve a municípios do entorno. Então, se a gente pegar um exemplo de um município menor aqui, Espírito Santo do Dourado, às vezes a pessoa vem, quer um hotel de melhor qualidade, um restaurante de melhor qualidade, vai se hospedar em Pouso Alegre e vai turistar em Espírito Santo do Dourado. Então, isso é muito legal porque os municípios se complementam e aí a gente consegue ter uma oferta turística mais rica para poder estar atraindo esses turistas. O turismo, ele movimenta a economia, gera emprego, gera renda, traz alegria para a nossa comunidade. E esse abraço que tem nessas 17 cidades, dá para a gente perceber muito bem que as cidades ficam mais leves, as pessoas vão trabalhar de forma mais tranquila, tem um relacionamento familiar melhor, tem sempre bom para a saúde mental. Além de favorecer, logicamente, com recursos que entram advindos do turismo, a gente pode empregar na saúde, na educação, na infraestrutura. É esse entendimento que o povo tem que ter e que nós, administradores, temos que favorecer a isso também. Olha, e você em casa, vem curtir tudo que essa cidade tem a oferecer, sabe por quê? Um, dois, três, gente, vem para Pouso Alegre!